Salve, salve, nação! Nação, está chegando um grande dia, né? A semana decisiva entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, a Supercopa do Brasil. Flamengo está se tornando favorito nesse jogo, hein? Só que, pra confirmar o favoritismo, tem que jogar bem dentro dos campos, né? Então, nem sempre o favorito também ganha, né? Mas o Flamengo tem totais condições de ganhar esse jogo, né? O Palmeiras está entrando em crise, agora que piore, e o Flamengo está melhorando, entendeu? Óbvio que o Flamengo não tem o jogo muito forte, mas o Flamengo está melhorando, hein? Com o Vitor Pereira, hein? Faltar as condições, o Flamengo chega lá e ganhar o jogo! Então, vambora regir aqui rapidinho esse vídeo aí, galera! Tamo junto, é nóis créditos, a ESPN Brasil, link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo, que hoje o programa está bom, hein? Dar um boa noite e começarmos o nosso programa é o seguinte. Aquela vantagem que o Abel tinha no Palmeiras, pra chegar no jogo com o time armado. Ainda existe ou o Flamengo ultrapassou? Oswaldo Pascoal, boa noite pra você. Boa noite, Daniela. Boa noite, presidente. Boa noite, Alizém. Zinho foi com o amigo dele lá ver o jogo do 9 Iguaçu. Ih, rapaz, o Cezinha, né? E o Cezinha ficou enjoado, cara. O Cezinha quis ir embora antes do jogo terminar. Não aguenta isso, não. Depois do quinto gol, o Cezinha se levantou e falou, ei, galera, vambora. Legal, vou ficar, não, peraí, o Flamengo. Ele falou, não, vambora. Já não aguentou o tranco. O cara não aguenta, o cara não aguenta. Pra quê, né? Pra quê? Depois dos 5x0, o cara não quer nem saber o que está acontecendo. Bom, o Palmeiras ainda tem essa vantagem de ter essa situação do conjunto. De ter um treinador que tem um trabalho mais longevo. De ter um treinador que conhece as suas peças, né? O Palmeiras ainda tem essa vantagem. Mas essa é uma vantagem mínima, né? O Palmeiras não está representando em campo esta vantagem. Nem ontem e nem no início do campeonato. São só três rodadas no campeonato. Ah, o Flamengo jogou uma partida a mais, né? Mas contra o Madureira, olha, contra o Madureira os caras já começaram. Ó, ii. Quando eles começam no ó, ii, a, ii, a, ui, a, ui, a, ui, a, ui, a, ui. Não está legal. Aí fez cinco ontem e já está bonito. É assim mesmo. O futebol é assim mesmo. É assim mesmo. Eu acho que é um jogo parelho, taco a taco. É para decidir ali no Photoshop. É aquela corrida de cavalo que você vai, 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 vai. O Benzo Barroso. O Benzo Barroso, bom jovem. Aí pá, 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 com o cavalo ali no Photoshop para tirar. Para ver quem vai sair. Eu acho que é taco a taco. Eu vejo o Palmeiras organizado. Mas, claro, sou obrigado a reconhecer a qualidade técnica do time do Flamengo. É, futebol é momento, né, Mauro Naves? Mas é aquele negócio, o momento, se a gente pegar o recorte do final de semana. Isso já era dito pelo Nicola Rachopi, o eterno Nicola Rachopi, o diretor do Palmeiras. Eu aprendi com você. Por que Bora Momense. Eu aprendi com você. É. E aí eu uso aqui agora para dizer o seguinte. Se a gente pegar o momento do final de semana, Mauro, a gente é obrigado a olhar de uma maneira diferente. Agora, se a gente pegar o momento de uma semana inteira, já fica um pouco mais aqui parado. Então, eu quero saber o que está acontecendo para os contornos dessa Supercopa. Boa noite para você. Boa noite, Dani. Um beijo grande para você. Abraço enorme ao fã de esportes. Abração, Pascoal. Pascoal é mais artista que o Zinho. O Zinho é o artista da bola. É, mas o Pascoal é completo. Olha lá, o Zinho concorda, né? Boa, presidente. Boa, presidente. Você é o melhor presidente. Você fica dando filha para ele. Isso aí é o presidente da resenha, né? Isso aí é um artista. Vocês podem ser artista do que vocês quiserem, mas na resenha. O artista é ele, é ele, é ele. Agora sim, você falou sobre o recorte do final de semana, fica difícil de comparar, né? Por causa dos adversários, né? O Palmeiras tinha um clássico contra o São Paulo e o Flamengo pegou, além de pegar uma equipe com uma diferença técnica enorme, e o jogador ainda foi expulso, ainda prejudicou mais ainda, né? Por isso que o Cezinha saiu muito bravo do Maracanã. Já está difícil com todo mundo. Aí o cara faz uma bobagem e é expulso. Aí é difícil. Então não dá para comparar, né? O que dá para ver, óbvio, a qualidade do Flamengo. E fez aquilo que a gente imaginava, né? Ele gostaria de colocar todo mundo e tal, para ter um teste final, mas foi avisado pelos outros departamentos que não deveria fazer isso. E aí o Vitor Pereira pôs metade do time e pôs a outra metade. Estou até curioso para saber se no sábado vai ter João Gomes no elenco, porque o negócio lá não sai do lugar. Ele foi reintegrado para começar a treinar, enquanto o Textor foi lá hoje falar com ele. Que informação, exato. O Textor está ali mordendo. O Textor está mordendo, mas aí ele quer jogar a Premier League, não decidiu, e aí parece que falaram, ó, mas também não vai estar treinando a parte, não, vem para cá. Então poderemos ter isso. Mas eu estou curioso para ver amanhã, e amanhã vamos falar muito disso. É um menino chamado Lohan, de 16 anos, que perguntado, qual o seu estilo de jogo? Ele falou, estilo Neymar. Eita! Sim, mandou essa. O cara falou, como? Ele falou, é, eu arrasto a bola, eu tenho o drible, eu faço o mismo. Gostei da personalidade dele, de 16 anos, me parece que vai ser titular amanhã, num jogo em que o Flamengo, dos mais experientes, vai ter só uma volta, que é o Rodrigo Caio, não é isso? Importantíssimo, né? Já já a gente fala do Rodrigo Caio aqui, que não joga desde julho do ano passado, está relacionado para a partida de amanhã contra o Bangu. Mas eu quero ouvir Crisãozinho, o meu tetra, que deu uma risadinha quando falou, hum, o cara chegou se comparando com o Neymar. Calma, jovem. Boa noitezinho. Menos, 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 menos. Boa noite, Dani. Dani, você está brilhando. Você está voando. Você está demais, Dani. Ó, aí o nosso clube só vai voar aqui. Ó, você está brilhando, você está brilhando, você está voando. Presidente. E aí? Estaremos juntos, né? Daqui a pouco nós vamos estar juntinho aí, né? Vamos estar, vamos estar. Eu estou sempre junto com você. Ó, Pascoal, não vem com essa conversa, não, de que é taco a taco, é que é isso, é que é aquilo. O Pascoal fica em cima do muro, Dani. Ele fica em cima do muro. É semana de decisão. Então. Ah, não tem esse negócio, não. Tem que ter um favorito, pô. Eu não tenho um favorito. Não, o jogo, todo jogo tem favorito. É sempre taco a taco? O jogo é taco a taco. O favorito é o Flamengo. É, eu aprendi isso com você. Eu aprendi isso com você. Todo jogo tem favorito. Começar a semana discordando de você. Não, todo jogo tem favorito. Todo jogo tem favorito. O favorito é o Flamengo. Mas é taco a taco. Não é uma diferença gritante. Não é uma diferença gritante de um larga na frente, o outro. Não, é taco a taco. O favorito é o Flamengo. Eu discordo. Opa. Eu discordo. Favorito é o Palmeiras, então? É. O Palmeiras está com um time, né, assim, jogou contra times superiores ao que o Flamengo jogou. O Palmeiras jogou um clássico contra o São Paulo. É um jogo muito mais difícil, muito mais pegado. E o Palmeiras propôs mais o jogo. Ah, não foi um jogo brilhante? A gente vai falar do clássico rei, né? Não foi espetacular? Mas se alguém foi um pouquinho mais objetivo, buscou mais a vitória, foi o Palmeiras. Apesar que o Rogério Senna está montando um time. Mas assim, o Abel Ferreira... Ó, Abel. Brincadeira esse treinador do Palmeiras, cara. É sensacional. Espetacular. E a entrevista dele consegue ser melhor ainda do que ele... Ele monta o time bem demais. Ele arruma o time bem demais. Mas quando ele vai para uma coletiva, ele consegue ser melhor. Ele foi muito bem na coletiva dele. Cobrou diretoria. Falou do time. Falou de como ele quer os reforços. E pensando nisso, eu acho que ele tem uma estratégia de jogo já. No Flamengo, eu não sei. Assim, o Vitor Pereira, ele vai começar com o Felipe Luiz? Não sei. Vai com o Ayrton Lucas? Quem vai na lateral direita? Mateuzinho? Vai o Varela? Não sei. Ah, agora o João Gomes vai ser reintegrado? O Gesso Coringa, que é um cracaço de bola, ainda não engrenou. Ainda não é aquele Gesso. Então, está muita gente falando, meteu de 5x0, meteu de 4x0 na portuguesa. Mas, os times muito mais limitados do que o que o Palmeiras jogou. Então, eu não vejo esse favoritismo que o Pascual está falando. Não vejo. Aí ele fica em cima do muro. Não, ele falou que o Palmeiras é favorito. Aí ele fica e não vê favorito. Você não vê favorito favoritismo ou acha que é o Palmeiras que é o favorito? Eu quero colocar. Ele falou que é o Palmeiras. Eu quero colocar uma coisa aqui só nessa hora. O Palmeiras eu acho que está mais pronto. Não, peraí. Você só entendeu um negócio aqui que eu acho que eu não estou entendendo direito. Quando o Luiz Soares vai lá e faz 3 no São Luiz, ele fez o que poderia. Tudo bem que o adversário, não sei o quê, mas ele fez o que ele poderia. Quando o Flamengo tem duas goleadas, não é assim, Mauro Naves? Me ajuda aqui a entender esse pessoal. Ah, é. Não, não, mas tudo bem. Você é prozinha, só está mancada nozinho. Havia uma expectativa de estreia do Soares, ele foi muito bem. Não, não, há uma diferença técnica muito grande, né? Entre o que o Flamengo teve pela frente e o que o Palmeiras teve. Mas durante a semana, o Palmeiras teve um adversário melhor até do que o Nova Iguaçu, mas também não foi bem. A ponto do técnico dizia, ó, normal seria o empate. Ganhamos, foi muito bem e tal. Botafogo e Ribeirão. Contra o Botafogo, é, passou aperto. São Bento não venceu. É, exato, em casa, né? Ah, teve lá o lance pra reclamar outro e tal, de VAR, mas enfim, o VAR marcou e não foi. Então, eu acho assim, eu não estou empolgado nem com um nem com o outro ainda. Mas o Pascoal fala algo aqui que eu concordo muito, que é qual time no Brasil, acho que na América do Sul, tem mais talentos pra decidir. Eu acho que os dois não estão arrumados ainda, não é um Flamengo ainda do Vitor Pereira. E o Abel ainda não fez o Palmeiras me passar essa confiança. Ontem, por exemplo, eu achei que ia ganhar o Clássico. Eu achei que ele podia ganhar em casa e tal. O São Paulo se arrumando, estreando jogadores na semana. O São Paulo pôs pra jogar jogadores que não haviam sido nem apresentados ainda. Anulou o gol por causa do bico do pé, não dá um pênalti. Anulou o gol por causa do bico do pé. Bora falar do Flamengo. O Flamengo goleou o 9 Iguaçu no Maracanã, 5 a 0. E aí a torcida já se empolgou. É claro que a gente tem que levar aqui no bom humor, né? Mas a torcida do Flamengo já começou a cantar. Real Madrid, pode esperar a tua hora, vai chegar. Vai, vai, vai. Mauro Betim, vale toda essa empolgação do torcedor do Flamengo. Lembrando que sábado já tem Flamengo e Palmeiras Supercopa do Brasil. Mauro Betim. Assim como não valia, digamos, desempolgar pela péssima atuação de quase todo mundo em Cariacica contra o Madureira, também não vale a pena se empolgar tudo. Nesse caso é brincadeira, mas ao mesmo tempo é brincadeira. Mas é sério que só o Flamengo pode ser campeão mundial pela segunda vez contra o Real Madrid. E chegar na final, né? É, chegar na final. Mas assim, acho que chega e vai ser um jogo bem legal. O Real Madrid venceu de novo. Espanha, legal, tá? Não tá também aquela maravilha, mas enfim. Mas é outra coisa. Como vai ser sábado em Brasília? O Palmeiras deverá jogar mais do que ter jogado. O Flamengo deve jogar mais do que jogou contra o Nova Iguaçu sábado do que não jogou contra o Madureira. E de novo, é terceira rodada ainda. A gente não dá pra avaliar nada. E no caso específico, o Flamengo e o Nova Iguaçu, mesmo o Flamengo e o Madureira, mesmo na estrela do Flamengo contra a portuguesa carioca com os titulares daquele 4x1 na semana passada, é muito sério pra qualquer coisa. Mas você já vê alguns movimentos interessantes. O time é muito bom, o elenco é muito bom, o investimento é muito grande. Estão falando de um time que pode ser de novo campeão mundial, mas é normal. Não vale, no caso, como a boa vitória do Flamengo também contra o Madureira, um a zero e tal, e todos os outros resultados, o Vasco tá voltando, o Botafogo, e isso vale pra Minas, vale pro Rio Grande do Sul, vale pra todo mundo, gente. É só a terceira rodada. Não dá pra ter nenhuma conclusão. Não pode nem se animar muito, se ganhar bem, como, claro, ganhou bem o Flamengo do Nova Iguaçu, e nem se decepcionar. É o Flamengo do Madureira? Claro que não. O Flamengo tem muito mais pra ser o de sábado contra o Nova Iguaçu do que foi contra o Madureira em Cariacica. Mas calma lá, é muito começo de conversa pra tudo. Ô Mauro, mas já que a gente tá falando que é um adversário que claramente não está no nível do Flamengo, muito longe de estar no mesmo nível do Flamengo, em que grau de preparação chega o Flamengo pra essa Supercopa do Brasil contra o Palmeiras? Se bem, né? Mesmo enfrentando esses adversários do Campeonato Carioca, que não são, assim... O Palmeiras tem a vantagem do técnico, né? O treinador, o Palmeiras tem um trabalho de dois anos, e o VP tem um trabalho de dois meses. Nem dois meses. Nem de mês, né? Um mês e pouquinho. O Palmeiras enfrentou adversários mais difíceis do Campeonato Paulista. Também. Aliás, é só ver a colocação de Botafogo e São Bento, né? São times que começam bem. Líder! Pois é. Líder o Líder! E o São Paulo, tá? Não foram grandes atuações no Palmeiras. E outra coisa, como é natural, é outra chave, né? Vai entrar em campo Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, vai lendo um jogo só, com pênaltis e tal, que eu acho que até já adiantando o meu palpite. É dois a dois e nos pênaltis no sábado. Muro não, é o que tem acontecido também. É um palpite óbvio, né? Falamos agora do Bob aqui. Muro. As duas últimas finais foram dois a dois e foram pros pênaltis. Então, mais óbvio se vai apostar de novo. Tem prorrogação? Não tem? Não, não tem. Direto pênaltis. Direto pênaltis. Direto pênaltis. A gente teve nas últimas duas decisões, né? Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, dois a dois e pênaltis, então não é muro. É uma decisão óbvia. Ao vivo? Claro, é. Muro merece. As últimas duas foram dois a dois e pênaltis, envolvendo essas... Você tá igual o Palmeiras ontem entrou, não queria perder pro São Paulo, o São Paulo também não queria perder pro Palmeiras. Você tá entrando nos palpites pra não perder, né? É que essa é a intenção. Eu vou entrar pra perder também. Agora eu vou te dar um tapa na orelha. Não, você tá querendo se arriscar. Eu tô falando assim. Tem que se arriscar. Tem que falar, ó, vai dar Palmeiras. Tá, vai dar Flamengo. Tá, lembra os pênaltis. Eu acho que vai dar dois a dois mesmo. Esse jogo foi equilibrado pra cacete. Quem ganha nos pênaltis? Torço pra que seja o Palmeiras. Eu não tenho a menor ideia. Já tô dando... Aí não é tão muro, eu tô dando palpite. Olha, o Palmeiras vai falar. Semana que vem, Pilhado estará de volta e as apostas vão voltar daquele jeito. Aí o problema é com o Vampeta. E o Vampeta já falou que vai apostar contra o Flamengo. Só o Palmeiras. O guiado só ganha do Vampeta, cara. No estadual, em tudo, né? Em tudo, qualquer discussão. É perder o estadual pro Fluminense. Tudo. Eu vou apostar tudo contra o Flamengo. Na Recopa também, contra o Teovale. Vou pegar uma impressão. Mas o Flamengo não é Brasil, pô. Você não vai... Brasil? É uma torcida do Brasil. Não, não, é o Mundial. É o representante brasileiro. Ele vai pra guerra? Eu não vou. O Flamengo vai pra guerra? Aqui vai final da Copa. Palmeiras e América Mineiro. Qual vai ser a torcida do Brasil? Vai ser por fim. O da América é bom, hein? Esses jogos aí são... E, aliás, é no Canindé, né? São grandes jogos. Teve o primeiro Palmeiras e Flamengo, né? Nós falamos que foi o melhor jogo da década. Se comparou, inclusive, com aqueles Santos e... Não, é incomparável. Santos e Flamengo. 2011, 5x4, não dá pra... É, mas se comparou com aquele jogo Santos e Flamengo. Porque foi um jogão. Que foi um jogão. Foi um jogaço mesmo. Eu acho que vai dar outro jogaço. E eu tenho uma sensação que o Palmeiras vai ganhar. Uma sensação que o Palmeiras vai levar esse jogo. O que é, Bito Pereira? O que é, Bito Pereira? Olha o Pito. Um pouquinho o nosso operador. Eu não fico em cima do muro. Ele tá quase desligando o seu microfone. O que é, Bito Pereira? Não, não, não. Eu não fico em cima do muro. Eu tenho uma sensação... Bito Pereira, o quê? Que o Palmeiras vai levar. Ah, mandou fazer as faixas, Bito Pereira. É, Bito Pereira. Eu tô tentando desligar a caixinha. A Argentina também se falou a mesma coisa. Ó, faz a faixa aí, Tite, não sei o quê. Eu falei. Vai ganhar a Argentina, o Messi vai ser o melhor da Copa. E os caras vão jogar pelo Messi. Deu? Parece que deu. Porque um ano falando isso antes da Copa do Mundo. Vai dar Palmeiras. Pode cravar aí a vitória do Palmeiras. Um belo jogo. 2x1 pro Verdão. E além de você, Rodrigo Viga, hein? Rodrigo Viga. Palmeiras o quê? Vai dar Flamengo, né? Vários anos já, tipo assim, na preparação do Brasil, ciclo de Copa do Mundo. Ah, falou que ia passear. Ele sempre ressaltava, né? O Brasil tá indo no Catar a passeio. A passeio. Então a gente dá os créditos aqui também pro Rodrigo Viga. É fácil, pô. Tem 32 times, você fala que um não vai ganhar. O Saldanha que falava, ele falou. Tá, a Arábia Saudita não ganha. Não, o Nisso falou da Argentina ganhar. Não, então. Falei que a Argentina ganhar. Mas vocês não falaram que o Brasil não ia ganhar. Ele falou. Então é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. Esse Vampeta, Mauro Bete e, acho que é Nilson Celo, se não me engano, narrador. Eles são muito engraçados. Vai dar Palmeiras. Confirma que vai dar Palmeiras. Cara, eles são fogo, meu filho. Mas é aquilo. Óbvio que eles vão torcer para o Palmeiras. Mesmo não sendo, geralmente, mesmo não sendo Palmeiras, vão torcer para o Palmeiras, né? Faz parte. A gente não precisa de torcida da imprensa paulista aí, né? A gente já tem bastante torcida. A maior do Brasil. Então, não precisa da torcida deles. É aquilo. O Particuáriozinho estava falando lá. Existe favorito? Claro que existe. O Flamengo é favorito do jogo. Entendeu? O Flamengo é favorito do jogo. Isso é o último que eu quero contestar. Só que, para se confirmar o favoritismo, tem que entrar dentro de campo. Entendeu? Tem que entrar dentro de campo. Simplesmente isso. Tem que entrar dentro de campo. Que você é o favorito. Demonstrar o bom futebol, né? Só assim. Só assim acaba... Qual é a palavra? Só assim demonstra que você é o favorito, né? Entrando, jogando bem e vencendo na partida, né? Isso, o Flamengo, nas suas decisões, né? De 2019 para cá, o Flamengo demonstrou que, praticamente, mesmo não jogando bem, consegue vencer, né? Diferentemente de outros times aí, né? Já vou deixando meu palpite aqui para essa Supercopa do Brasil. Eu me enrolei falando algumas coisas aqui, mas tudo bem. Meu palpite para a Supercopa do Brasil é... Vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo bom pra caramba. Não vou dizer aparelho. Vai ser 3 a 1, Flamengo. 3 a 1, Flamengo. Esse é meu palpite. É isso aí. Tamo junto. Valeu!